Rodrigo, César e Rafael, você se encontra aqui Você e região, se mora assim rapinha, vai lá Esse daqui é apaixonado rapaz Esse não tem igual não É que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Abre os vasinhos do meu coração Abre o meu sertão, eu quero voltar E a magra, não dá passar Fazendo a morada, começa a cantar Com sacristação, a rei e o voão Cantando esse ladrão, sai a galopar E vou escutando o dado ferrão Sabia cantando nos dedos de bar Oi, 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 rapaz Oi, nossa senhora Eu sou tão querido Vivo arrependido por ter te deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me querem Mas não me convém Eu tenho teixado Eu fico com pena Se essa morena Não sabe o sistema Que eu curto e é Tô aqui cantando De longe estudando Alguém está chorando Com o rádio ligado E a saudade imensa Do canto e do mar Do moço ligado Que engorda as campinas Aos domingos ia A sede encanou Nas lindas águas De águas cristalinas E doce lembrança Onde tinha danças Nas lindas e lindas Eu vivo hoje o dia Sem ter alegria O mundo do dia Mas também ensina Estou contareado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pela glória divina A minha mãezinha Já telê na fé E já me cansei De tanto sofrer Dessa amareada Sareira e partida Até a querida Que me viu nascer Já ouço os leão Do galo verão Do chumbo fião E no mesmo descer A lua prateada Da leão da estrada A alma molhada Desde a noite cedo Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá até cima Que é o doer Oh! Tem saudade! Bom demais!